Brasil Flash TV Internacional diretamente de Zurich Hotel Landruz Muito obrigado sempre ao Landruz que é assim perfeito com a gente E recebendo uma estrela aqui que já é da casa também da agenda Brasil Flash TV E tá devagarinho sempre Suíça, sempre Suíça Tô desconfiando, vai acabar vindo definitivo Boa noite Boa noite, River Muito feliz de estar de volta principalmente pro Flash TV Porque eu já tô ficando... É da casa, é da casa Já tô, né? Exato E daqui a pouco vai ser a família toda Toda, toda A gente adota, né? E isso tem que ser porque agora mudar, mudar pra Suíça Eu tenho muito frio Tem algum lugar na Suíça que é quente? Não, não tem Mas aí só vem passar o período do verão Pronto, combinado então Porque se continuar assim, gente Todo final de semana, show, 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 show Ai, muito bom Graças a Deus Nossa, o público daqui, é o que eu disse O público daqui é muito querido, muito receptivo Eu amo estar aqui com vocês, com certeza Fora o que a gente come, né, River? Só Sem falar em comida, né? Né, Gretchen? Né? Que bom Depois de um almoço daquele bem reforçado Uma janta, quer dizer, horas depois Também reforçado Ela, né? Eu não Gretchen, fala aí Zurique é a primeira vez? Olha, eu fiz há muito, mas muito tempo atrás Acho que mais ou menos uns oito anos E nunca mais Então, na verdade, eu acho que essa oficialmente é a primeira vez Assim, o público maior e tudo É Que bom E assim, da Europa, desses lugares Dos últimos tempos Que você tá fazendo É Os teus shows Qual lugar que Tem que falar que é Suíça, hein? Não, não Qual lugar que você Eu sei que é bem recebido em Portugal Em todos os países Mas qual lugar que te deixa mais À vontade Mais em casa? Não posso te dizer assim É um lugar Porque em todos os lugares que eu vou Eu sou recebida De uma maneira assim Tão carinhosa Que eu me sinto em casa Eu também sou Sou assim Uma pessoa muito simples Muito comum E então, por exemplo Dessa vez nós ficamos na casa da Jack Da outra vez foi aquela que me recebeu Então assim Eu sou recebida em todos os lugares Com muito carinho E você procura sempre Desfamiliarizar Chegar próximo das pessoas Lógico É o que nós notamos, né? Você é bem próxima, né? E eu acho que é isso que faz Com que exista Esse engajamento Esse envolvimento E faz com que a coisa fique legal Fique gostosa Que as pessoas gostem Que eu volte E aqui na Europa Você se sente mais segura pra isso? Ah, com certeza A recepção dos fãs é outra É outra Eu amaria que todos os momentos fossem assim Porque é outra educação É outro carinho comigo Olha, eu tava contando agora pra elas É uma sensação única Quando você vê os olhos das pessoas aqui na Europa Quando me veem Que brilham, né? E brilham de uma forma diferente Sabe? Uma coisa de saudade De carinho É muito legal Bem, isso é muito importante E eu acho que é mais importante pra você Saber que você traz isso, né? Ah, é Eu realmente me sinto emocionada E quando te vê, te vê única Parece que você parou no tempo Parou na idade Parou em tudo É, é Ver aquela de... Parece de anos atrás Exato É verdade Parabéns pelo sucesso A gente vai estar lá gravando aqui no Land Ruz em Zurique Te abraçando com o maior carinho Que o pessoal só fala em você lá fora Obrigada Brasil Flash TV com o Grete da casa E estamos abraçando a família Também adotando todo mundo É verdade Fecha lá com uma frase legal da tua carreira Da minha carreira? É, igualzinho Conga, conga, conga Valeu